Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui com o Julinho e com o Tavis, esses dois chatos, tá, gente? Mentira, eles não são chatos porque a gente gosta muito deles, né? Inclusive, a gente leva ele pra todos os lugares que a gente vai agora. Agora, assim, tá indo viajar, a gente leva eles. Tá indo fazer outras coisas, a gente leva eles. Mínimo, né? E... Como assim, mínimo? É o mínimo, né? É, meu Deus. Repara o carro aí que eles vão descer agora. Meu Deus do céu, que eles vão descer agora. Depois, quando eu subi a montanha, passei pro mar, pro rio ali pra ver vocês, é o mínimo pra vocês irem pra gente fazer. Foi tudo isso, sim, foi nada. Foi um momento de 20 minutinhos pra estar na nossa casa. A gente pegou um barco lá, pilotou o barco, a gente sabe também que elas não vivem sem nós, né? Ai, tadinho, né? Gente, o negócio é o seguinte. Alguém conta. Hoje nós vamos fazer um passeio muito legal e muito divertido. É um passeio de casal, a gente tá indo pra um lugar muito doido e tem passeio de pedalinho, tem outros passeios românticos, tem, mano, tem tirolesa, lugar pra dar, cachoeira. Tem um pouco de tudo, gente. O negócio é gigante, depois tem almoço de casal. É um lugar que é específico pra você ir com o casal, entendeu? Não é que você, tipo assim, você também pode ir solteiro, mas, tipo assim, específico com o casal. Se você quiser ir solteira e ficar de vela, você vai sofrer um pouquinho porque vai ter muitos casais ali na área. É a viagem, né? Isso, gente, é porque a viagem é muito longa, são 3 horas e o Julinho teve que sentar lá atrás, tá? Pois é, rapaziada. Porque ele podia estar aqui no moedo comigo. Então não esqueça de dar like e se inscrever aqui no canal. Então solta a vinheta. E não esqueça de se inscrever aqui embaixo no Instagram. Yes. Então bora pro vídeo? Bora. Não esqueça também de nos seguir lá no nosso Spotify. E como sempre, nós não estamos indo sozinhas, porque o nosso pai e a nossa mãe nunca deixaram de sair sozinhos. Mas é porque eles também são casais. É, eles são casais. Agora, como tá todo mundo casado, a gente pode fazer vários passos de casal, né, mãe? É verdade. E aí, tia? Sim. Esperou muito por esse momento, né, tia? É, demais, demais. Meu pai tá chorando. Meu pai fala aqui demais, mas ele chora todo dia de noite. É isso, gente. Então bora, porque ainda faltam exatamente 38 minutos pra chegar lá. Gente, já estamos aqui a duas horas. Meu Deus, é uma viagem pra outro lugar, outro país. Duas horas e quarenta, mas não sei se esse carro tá morrendo. Bora. O lugar é literalmente no meio do mato. O Julinho já é velhinho, né? Ele tem uma alma de velhinho. Ele diz lá como isso que é da hora. Fala aí. É um homem de dezenove anos, mas tem um idoso de uns 60 a 70 dentro do meu corpo. Eu tô achando isso incrível. A gente passou ali pela uma, pelo uma, o que que era? Uma represa. Cara, surreal. E essas coisas da vida que é interessante, rapaziada. Fala assim, ó, isso que é da hora. Isso que é da hora. Conhecer lugares, isso que é legal. Olha esses matos. Mano, ele é velho, ele é bonito. Gente, olha o monte de mato. A gente literalmente viajou pra outra cidade. O Julinho vai fazer uma foto. Jura ainda, apaixonado. Eu sou apaixonado em trator. Quando eu menor, rapaziada, pedia pro meu avô e pra minha avó um trator e um cavalo. Nossa, é que engavessar. É garrivinha. Fazendeiro, ele. Não, é um aval. Fazendeiro. Fazendeiro. Eu vou tá assim, ó. Nossa, olha que linda. Nossa. E aí, estão preenchendo aí? Pra onde vocês vão? Pra tirolesa? Pra tirolesa, né? A gente vai pra tirolesa. Aí tem que preencher ali o segundo, né, gente? É muito legal. Eu vou explicar pra vocês o que ela falou. Vai, explica aí, então. Você vai pra tirolesa. Você entrava naquele ponto ali. Você vê? Tá vendo? Aham. E você dá um ponto curado. E eles conseguem te deixar parado no meio da cachoeira. Parado, você fica curado pra você ver a beleza da cachoeira. Que é tudo isso aqui, ó. Eita. E aí você fica parado. Aí a gente desce aqui. Aí você vem aqui e acaba de fazer um percurso aqui. Gente, é muita coisa que tem pra fazer aqui, ó. É muita coisa. A gente vai dar as cachoeiras na cachoeira mais difícil. Depois a gente vai na mais fácil. Depois a gente vai na mais fácil. Gente, acabei de cobrir. Eu e o Cu, a gente tem tipo medo de altura. Medo de altura. Como assim, né? Como assim, medo de altura? Pra vocês terem ideia, o meu cônico é tão grande que eu tenho agonia até dessas coisas de grande. Por exemplo, avião chegar perto daqueles caras de glória. Vamos mostrar pra vocês a pintura assim, então. Bora, bora. E aí, cadê a pulseira da tirolesa? É assim, ó. Eu só puxo a mais pela tireira do meu cônico. Tem medo de altura. Vamos que vamos, quer? Vamos aqui. A gente já tá gravando aqui, né? O casalho é um amarelo lá em cima, é um restaurante, tá? Chegamos, gente. Que delicinha. Bora lá? Bora. Olha que lindo. Olha o quanto. Nossa, é lindo mesmo. Meu Deus, a gente tá apaixonada. Galerinha, chegamos na caixinha. Olha ali, o Júlio e o Tami já estão ali. Eles já estão ali. Gente, passamos tanto calor pra chegar aqui e a gente passou frio. Agora é frio nada, olha. É que tá uma delícia. Você passa o calor pra chegar e você passa o gelado e frio pra poder entrar. Mas olha, fazer o caminho todo pra chegar aqui e não entrar, gente, é tempo perdido. Porque agora eu vou entrar. E olha que lindo. É muito alto. Mas tá muito lindo. Tá muito lindo. Agora é tirar o bichinho. Só falta madrinho, sabe? Tá gelado aí. Olha ali onde que eles estão agora. Olha, se aventurando pelas pedras. Estão se achando, né, amor? Aventureiros. Nós temos um banho de cachoeira. Gente, que cachoeira linda Gente, linda Muito bom banho Banho normal, né? Banho de cachoeira, né, gente? Gente, banho de cachoeira É gelado, a gente passou um perrengue pra entrar na cachoeira A gente passou Passou um perrengue, a Manuela chorou Mas no final todo mundo conseguiu entrar Todo mundo ficou lá de boa Aproveitou Depois, conta aí o que a gente fez nas pedras Depois a gente tirou umas fotos Ninguém tá conseguindo nem falar De tão cansado que a gente tá Praticamente, irmão Vamos tentar achar algumas piscininhas naturais Eu e a Milena Encontramos uma mini cachoeira Uma mini cachoeira E daí a gente viu aranha também A gente fez uma trilhinha Fez um monte de coisa Agora a gente vai ir almoçar Subir, né? Já tô cansada, gente, bora Gente, ó Voltando na cachoeira Acho que a Manu Não aguentou muito não, hein? Tá difícil, Julinho E agora, Manu? Não consigo mais Não aguento Estou morrendo Vixe, a gente chegou agora No lugarzinho que construíram aqui, né, tia? Sim Rapaz, tem que subir demais, hein? Olha lá, a Mileninha tá lá em cima já É a primeira do ponte Olha o que é bom morto aqui também, né, Tavares? O Mariana, Tavares Vamos, vamos almoçar Que tá todo mundo com fome Mileninha vai estar neimado Isso aqui, ó Doideira Que topo Caminhada, viu, gente? E aí, Mileninha, tá de boa? Aí, eu tô morrendo já Tudo que eu quero é uma comida ou uma água Nossa, a aguinha tá fazendo falta Então vamos Então vamos Nossa, a gente nem trouxe garrafinho Agora eu preciso Vamos embora Vamos embora A gente tá discutindo pra ver quem que vai dirigindo o caiaque O caiaque tem dois lugares e é pra isso o casal Então vai a mamãe e o papai Obviamente o papo vai dirigindo Vai a mamãe e o Tavares E quem que vai dirigir? O louco Sogrinha Não, mas é que a mamãe gosta O louco Sogrinha Eu gosto, eu gosto Você acha que eu vou ficar ali fazendo esforço? Eu não gosto Não Você quer dirigir? Quero, mas se eu cansar no meio do caminho você vai se virar? Eu também Eles vão ter que se virar e trocar Ah, mas se a gente que vai dirigir Eu tô até vendo Eu vou deixar o almoço o tempo inteiro Mano, bora pra corrida Oh, top Corrida, tipo assim, começa na ponta e vai tipo assim Ai, quem vai mais rápido Eu sou competente, tipo, se eu tiver perdendo eu pulo do caiaque e começo a nadar no meio do lado lá pra ganhar Oxe, filho, eu também sou Eu pulo antes pro seu cabelo enredo, primeiro Que isso, gente, eu sou mais competente Você é louco? Você é louco Na hora que você puxar minha ponte, do barco deles, eu pulo um outro barco Aí vai nós dois morrendo, céu Nós dois morríamos juntos Eita, olha o que a galerinha do YouTube tá ouvindo O que que tá acontecendo aqui, gente? Mentira, gente, a gente é fácil É briga de cunhado É briga de cunhado A gente se ama É sempre assim os dois, né? Ah, eles são sempre assim, né? Mas eles também combinam e concordam em tudo Não, o Tavares, o Tavares não O Júlio e a Manu combinam e concordam em tudo Absolutamente em tudo Nossa, eu amo essa loja Nossa, eu amo que mulheres são toda essa loja Nossa, eu amo não sei o que Ai, eu amo também Nossa, não sei o que Meu gosto é esse também É tudo idêntico Só que a gente tem o porém Eu e o Tavares é idêntico em tudo Meu Deus, eu amo isso também Gente, é muito estranho É, casais trocados Mas sabe o que acontece? Não é que é casais trocados É que tipo assim Os opostos se atraem Isso, os opostos se atraem E se completam Bom, né? Glória a Deus Amém Agora é esperar os pratos Agora é esperar os pratos Vamos aqui esperando o nosso almocinho E a gente era a gente que tava com mais fome O meu chegou Olha o da mamãe, gente Olha o meu, gente Gente Não, purêzinho de abóbora Peixinho E tem uma flor E uma flor Pra uma flor É E o papo está aqui, olha Carne como sempre, né gente? O meu pai é mignon do meu pai Gente, meu pai não comer carne Não é meu pai E o meu pai é picanha Caraca Sério Ah, o do meu pai é picanha? Ah, é o meu que é mignon, né? O que eu tô esperando É que eu tô, gente Tô com muita vontade Com o meu, meu Vocês não estão entendendo E a gente tá esperando Aqui, né? Nossa, eu tô amando Eu tô amando esse lugar Que sensacional Meu Deus do céu Tem muita coisa pra fazer aqui, gente Tá muito bom Esse dia Que delícia Gato A gente animou de tomate pra fora, mano Tá louco Pratinho da maduixi O risoto dela Não, o risoto O escándido de camarão Muito bom Tá muito bom mesmo Tá bom Olha só a minha farofinha O arroz Gente, olha a cara disso aqui Não, fala sério Ela puxou ali Saiu um monte de queijo Eu vou querer um pedaço disso aí Só tá faltando o meu, olha Todo mundo tá comendo aqui Tá faltando o meu Todo mundo feliz Olha isso aqui Todo mundo feliz, gente Olha Caramba, em Mara Maia Assim, todo fato, hein? Ó Ó o queijo Chegou, gente O prato Finalmente meu pratinho Chegou E eu tô feliz ali Com o risotinho dela De filé mignon Tá bom? Muito bom E a Manu ali felizinha também Tá toda muito feliz agora Com seus pratos O meu já tô acabando Os pratos são muito gostosos Os meninos Os meninos já estão com a maçã, né? Ali, olha No final do prato Gente, isso aí eu vou querer um pedaço Isso daí tá com uma cara Que todo mundo quer pra amar O meu também tá cheio de queijo, ó Tá mesmo? Tiago Tchau.